Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Para iniciar a nossa aula, eu preciso que você pegue o seu material, que você já sabe até qual é, né? O livro de português, lápis, caderno, borracha e, ó, bastante concentração. Chama a concentração aí para perto de você, chama ela e, ó, presta bem atenção, que hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica, vamos falar sobre o acento agudo e o acento cicloflexo. Nós vamos falar também sobre gênero textual, certo? Mas, para dar início, vamos iniciar de uma forma diferente, vamos contar uma história. Isso mesmo! Será que vocês já ouviram essa história? Então, prestem bem atenção nela. O título é A Casa e o Seu Dono. Quem escreveu essa linda história foi Elias José. E quem preparou a brilhante ilustração foi Gisele Vargas. E agora nós vamos ouvir atentamente a narração dessa história. Prestem bem atenção e eu vou ler para vocês. Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Esta casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E cá, essa casa é bela obra, quem mora nela é a cobra. E descobri, de repente, que não falei de casa de gente. A casa e o seu dono, Elias José. Prestaram atenção na história? Prestaram mesmo? Lá no final, ela fala que não estava falando de casa de gente. Então, ela estava falando de casa de quem? De bichos, muito bem. E quais foram os bichos? O macaco, muito bem. Qual foi o outro? Jumento. Tem mais bicho? Abelha. Tem mais algum? A cobra. Muito bem. E além desses aí, nós temos quem mais? O elefante. Muito bem. Quem mais nós temos? A cabrita, muito bem. Foram todos os animais que foram citados aí no texto. Mas vocês viram que o autor rimava o material feito para construir a casa com o nome dado ao animal. A cobra. Rimou com o quê? Obra, muito bem. Agora, o macaco. Qual foi a palavrinha que rimava com o macaco? Caco, muito bem. E jumento? Quem foi que rimou com o jumento? Cimento, muito bem. Abelha, quem rimou com a abelha? Telha, muito bem. Mas por que a gente tem que falar que essas palavrinhas rimaram? Isso mesmo, porque elas terminam com o mesmo som. Caco, macaco, cimento, jumento, telha, abelha, obra, cobra. Caco, co, cimento, cimento, lha, lha, bra, bra, elas terminaram emitindo o mesmo som. E as palavras que terminam emitindo o mesmo som, a gente fala que são palavras que rimam, certo? Agora, vamos prestar atenção às palavrinhas que nomeiam os animais que apareceram na história. Vamos lá. Macaco, começa com que letra? M, muito bem, começar, quer dizer, que a primeira letra é M. Jumento? J, muito bem, olha aqui o J. Abelha? A, muito bem, aqui, vogal. E cobra? C, muito bem. Das letrinhas que iniciam essas palavras, quais são consoantes? Isso, M, J e o C. E quem é a vogal? O A, muito bem. Agora, vamos prestar atenção aqui na palavrinha macaco. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca quando está falando ela? Vamos lá? A, C, A, C, A, C, O. Quantas vezes foram? Três. Então, isso faz a gente perceber a quantidade de sílabas que a palavrinha tem. Ó, M, A, C, A, C, O. M, A, C, A, C, O. Três sílabas a palavrinha macaco tem. Bem, a segunda sílaba da palavrinha macaco, ela é formada por quais letras? Isso, C e A. Olha aqui. C e A. Agora, vamos ver aqui a palavrinha abelha. Quantas letrinhas tem a palavra abelha? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Letrinhas, seis letrinhas, ó. Três, três, seis. Agora, quantos sons ela tem? Seis? Não. Ela vai ter, ó. Um, A, dois, B. Três, E, quatro, I, cinco. A. Ela tem cinco sons. A, B. E, I, A. Por quê? Porque o L e o H aqui, eles estão juntinhos apresentando um som, um único som. Então, vocês lembram que a letrinha H, ela não possui som. Então, ela se juntou ao L e algumas outras letrinhas para que assim eles produzissem um som diferente. O L junto com o H é I, I, ó, parece ser I, I. A língua bem aqui em baralha, não é isso? A palavrinha A, B, I, A. Na hora de separar essa palavrinha aqui, como é que eu faço? A, B, I, A. Eles não se separam. Eles ficam sempre juntinhos. Certo? Agora, descobrimos essas curiosidades sobre essas palavrinhas que apareceram na nossa leitura de hoje. Um poema de Elias José, ilustrado por Gisele Vargas. Vamos agora passar para o nosso livro de português? Então, vamos lá. Vocês pegaram ele, não foi? Abram ele na página 89. Nós vamos falar agora sobre os acentos. Isso mesmo. Quais acentos? Agudo. E qual é o outro acento que nós vamos falar? Circunflexo. Olha lá. Acento. Agudo. E circunflexo. Como são esses acentos? O acento agudo. Ele é agravado dessa forma. O circunflexo é este daqui. Olha lá. Agudo. Tem essa forma gráfica. O circunflexo tem essa forma gráfica aqui. Agora, preste atenção nessas palavrinhas. Músculo. 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 Paciência. Paciência. Agora, vamos fazer a leitura dessas duas palavrinhas. Músculo. Paciência. Vamos mais uma vez. Músculo. Paciência. Quais foram aí as sílabas que vocês ouviram e que foram mais fortes? Isso. A gente sabe que nas palavras existem as sílabas que são tônicas, que são aquelas que são ouvidas com maior intensidade, ou seja, mais fortes. E nessas palavrinhas aqui, quais foram? Vamos à primeira. Músculo. Qual é a mais forte? Músculo. 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 E aqui, paciência. Quem é a mais forte? Em. Muito bem. Na primeira foi Músculo. E na segunda, Em. Agora, vocês prestem atenção. Onde é que estão os acentos? O acento agudo está na onde? Na primeira sílaba. Muito bem. E aqui? Onde é que está? Em. Muito bem. Terceira sílaba. Então, isso quer dizer que as sílabas que são acentuadas são aquelas sílabas que são tônicas. São as sílabas mais fortes da palavra. Mas, ó, nem todas palavras, toda tem sua sílaba tônica. E nem toda sílaba tônica vai ser acentuada, tá certo? Nem toda sílaba tônica é acentuada. Mas, os acentos agudo e os circunflexos, eles estarão sempre na sílaba tônica. Ou seja, a sílaba mais forte, tá certo? Agora, vamos ver aqui. E onde é que eu uso? Eu já sei que eles aparecem nas sílabas tônicas. Não é sempre, porque nem toda palavra é acentuada. Mas, eu sei que na sílaba tônica é onde eu uso ele. Mas, em quais letras dessas sílabas tônicas? O agudo, ele vai ser utilizado nas vogais A, E, I, O, U. Já, o circunflexo, ele vai ser utilizado nas vogais A, E, I, I, O, U e o I ficam de fora quando estamos falando de acento circunflexo, certo? E o que mais nós podemos saber relacionado a estes acentos? Olha lá. As monossílabas tônicas e as O que cito nas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não de S, são acentuadas, são as palavras que são acentuadas graficamente, tá certo? As monossílabas tônicas e as O que cito nas terminadas em A, E, I, O, seguidas ou não do S, são acentuadas graficamente, tá certo? Então, sílabas tônicas é onde a gente coloca os acentos agudos e complexos. O agudo, ele vai em cima do A, E, I, O, U, e já o circunflexo vai em cima do A, E, O, certo? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a palavrinha. Árvore. Tenho aqui a palavrinha mês. Árvore, mês, úmido e ônibus. Vamos lá. Agora eu quero que vocês me digam. Na palavrinha árvore, onde é que eu coloco o acento? Ó, veja qual é a sílaba que vai ser a mais forte. Árvore. Árvore, muito bem, primeiro aqui, ó, o A. Mas qual é o assunto, ó, o acento? O agudo ou circunflexo? Árvore. Muito bem, no A. Agora aqui. Árvore, úmido. E isso também é acento agudo, mas na onde? No U, muito bem, porque foi o mais forte, onde estava o som mais forte. A palavrinha mês, já dei aqui pra vocês a liga. O acento circunflexo, na letrinha, E. E agora eu quero saber a palavrinha ônibus. Aonde é que vai o som? Onde é que está o som mais forte e onde é que vai o acento? No O, muito bem. E o acento qual é? Circunflexo. Muito bem, olha lá. Árvore, úmido, mês e ônibus. Agora, ó, o acento agudo, ele apresenta mais um som aberto. Já o circunflexo, ele apresenta mais um som fechado. Percebam a sílaba mais forte, se ela vai ter um som mais aberto ou um som mais fechado, que aí também vocês saberão que acento vai estar sendo utilizado ali, certo? Agora, nós vamos aqui ver uma outra coisa. Vamos falar sobre gênero textual. Eu preciso que vocês coloquem o livro de vocês na página 98. Colocaram? Muito bem. O meu já está aqui. Página 98. Nós temos esse textinho aqui, ó. Escrita em uma folha pautada. Vamos ler esse texto? Eu leio aqui e vocês leem daí. Olha lá. Teresina, 15 de março de 2019. Querida avó Nisse, gostei muito de receber sua carta. Descobri que escrever cartas é muito divertido. Como a senhora está? Eu estou bem. Passei para o terceiro ano. E estou gostando muito da escola nova. Já fiz muitos amigos e minha professora é bem legal. A escola é pertinho de casa. Dá para ir a pé sem nem suar. Comecei a treinar. Comecei a treinar futebol. Jogo de segunda a quarta. O Maurício está jogando muito bem. Eu ainda sou meio atrapalhado. Mas estou melhorando. A Duda quis ficar na natação mesmo. Minha mãe fala que ela nada como um peixe. Meu pai está dizendo assim. A senhora está se cuidando, dona Eulice. Caminhando, comendo bem, descansando. Não queremos ver a senhora doente, hein? Ele manda um beijo e diz que a senhora é a melhor sogra que ele tem. Risas. Minha mãe manda dizer que em breve vamos visitar a senhora. Aí em Fortaleza. Quem sabe nas próximas férias. Estamos morrendo de saudade da senhora. E de vó Paulo. Um beijo grande. Vó. Seu neto, Rodrigo. Prestaram atenção nesse texto que eu li? Ele era o que mesmo? Uma carta. Isso mesmo. Era uma carta. E era uma carta enviada de quem para quem? Do netinho para a vovó. Muito bem. Então a gente fala que essa é uma carta pessoal. Não é uma carta que vai ter o seu conteúdo divulgado publicamente. É uma carta direcionada de uma pessoa ou para a outra. Porém, esses tipos de cartas, eles podem ser trocadas também entre profissionais, entre uma família, pode ser trocada também na escola. Esta daqui especificamente era uma carta pessoal familiar. Foi trocada entre membros de uma família. A quem era endereçada a carta? A vovó. Muito bem. E quem foi que escreveu essa carta? Rodrigo. Muito bem. O netinho. O nome do neto era Rodrigo. E o nome da vovó era quem? Nisse. Nisse. Muito bem. O nome da vovó era Nisse. Eu, Nisse. Agora, preste atenção. Qual foi o dia em que ele escreveu essa carta? 15 de março. Muito bem. 15 de março de que ano? Muito bem. 2019. E qual era a cidade que ele estava escrevendo essa carta? Terezina. Muito bem. Pô, como é que eu sei que esse textinho aí, ele é do gênero textual carta? É pretenso desse gênero. É só observar. Ele tem a localidade de onde está escrevendo a carta. Ele tem a data. Ele tem logo após uma saudação. Ele fala, querida, vovó, Nisse. Saudação. Vem o corpo da carta, que é o assunto. É a parte do meio, a parte principal da carta. É o assunto. Por que ele está escrevendo aquela carta? Nesse caso aqui, foi para saber como a vovó estava, para contar como ele estava na nova cidade. Para contar o que ele estava fazendo, o que os irmãos estavam fazendo. E que provavelmente eles iriam visitar a vovó. E a forma como o texto é finalizado também, como uma despedida. E como foi essa despedida? Ele fez o quê? Um beijo grande. Não foi isso? Falou lá? Um beijo grande, vó. Seu neto, Rodrigo. Uma despedida. E aí ele também assina a carta. Rodrigo. Tendo essas características, esse formato de escrita, a gente sabe que ali é um texto que se enquadra no gênero carta. Certo? E aí, as cartas pessoal, ela pode ser adrecionada a quem? A familiar. Ela pode estar adrecionada ao ambiente escolar, como também ao ambiente profissional. Nesse caso aqui nosso, foi uma carta familiar. Uma carta pessoal familiar. Enviada de um netinho para a sua vovó. Certo? Agora que já descobrimos tudo isso. Descobrimos a data que ele escreveu. Que foi quando? 15 de março de 2019. A carta, ela foi enviada para onde? Muito bem, para a Fortaleza. Que ele mesmo falava na carta, olha. Nas férias, nós para termos, quem sabe nas férias, ele não vai visitar a vovó lá em Fortaleza, não é isso? Então, se ele vai visitar ela lá, e ele está mandando a carta para ela, então, porque essa carta vai para a Fortaleza. Como foi que ele ensinou a carta? Qual foi a saudação inicial dele? Querida vó Nisse, muito bem. E qual foi a despedida? Como foi que ele finalizou a carta? Um beijo grande, vó. Um beijo grande, vó. Isso foi como ele finalizou, como foi a despedida da carta dele. E depois ele assinou, como foi que ele assinou o nome dele, colocando logo em sequência, Rodrigo. Muito bem. Agora, vamos ver o que vocês vão fazer de atividade aí em casa. Vocês irão ver a página 89, que fala sobre acento agudo e acento ciconflexo, e também irão responder as páginas de 92 e 93. Certo? Revisam na página 89, e depois vocês vão lá para a página 92 e 93, e vão lá fazer a atividade que se encontra nessa página. Certo? Finalizo aqui o nosso encontro virtual, mas espero você no próximo. Beijos virtuais! Beijos virtuais! Beijos virtuais!